DJ Vavá, moleque doido das pirais Aqui é o baile do 40, aqui é o baile do 40 Putaria, putaria, putaria rola vera O DJ Vavá, comigo come xereca O DJ Vavá, comigo come xereca Eu vim de reino pirocão, de reino pirocão As pão cara canta descendo, descendo As pão cara canta descendo, descendo As navias do 40 vão cantando na piroca Eu sento o reto, 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 reto na piroca Aqui é o baile do 40, aqui é o baile do 40 Putaria, putaria, putaria rola vera O DJ Vavá, comigo come xereca O DJ Vavá, comigo come xereca Eu vim de reino pirocão, de reino pirocão As pão cara canta descendo, descendo As navias do 40 vão cantando na piroca As navias do 40 vão cantando na piroca Eu sento o reto, 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 reto na piroca Eu sento o reto, 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 reto na piroca Só falta um coisa porra, só coisa rara por isso que eu falo comigo Antigamente eu andava de escasso, eu posso falar que eu tô estrema As pirâmide que a data é o anel, as barra na cara que eu tô de risco Não jogou, joga por cento, é na ponta da glá Que é a voz de estrela, que se deixa forte Fala pras amigas, que a menina do torre Que o abismo vai levar Será que tá aguenta? Vai subir 70 Putaria aqui no baile do 40 Será que tá aguenta? Vai subir 70 Putaria aqui no baile do 40 Só falta um coisa porra, só coisa rara por isso que eu falo comigo Antigamente eu andava de escasso, eu posso falar que eu tô estrema As pirâmide que a data é o anel, as barra na cara que eu tô de risco Não joga, não joga por cento, é na ponta da glá Que é a voz de estrela que se deixa forte Fala pras amigas, que a menina do torre Que o abismo vai levar Será que tá aguenta? Vai subir 70 Putaria aqui no baile do 40 Será que tá aguenta? Vai subir 70 Putaria aqui no baile do 40 No baile do 40 40 É o baile do 40 Isso é o baile do 40 É o baile do 40 Isso é o baile do 40 Usando lança da maçã no baile do 40 Eu vou tocar no bicon, eu quero ver se tu me aguenta Eu vou desligue, vem pro 40 transar Depois desligue, vem pro 40 Usando lança da maçã no baile do 40 Eu vou tocar no bicon, eu quero ver se tu me aguenta Eu vou desligue, vem pro 40 transar Depois desligue, vem pro 40 transar Mas vem pro baile do 40 Se você quer ser feliz Vem, 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 vem Chama ela que ela vem Vem pro baile do 40 Vem pro baile do 40 Chama ela, chama ela, chama ela Chama ela que ela vem Vem pro baile do 40 Eu quero fuder Vem pro baile do 40 Eu vou tocar no bicon, eu quero ver se tu me aguenta Eu vou desligue, vem pro 40 transar Depois desligue, vem, vem pro 40 Usando lança da maçã no baile do 40 Eu vou tocar no bicon, eu quero ver se tu me aguenta Depois desligue, vem pro 40 transar Depois desligue, vem pro 40 transar Mas vem pro baile do 40 Se você quer ser feliz Vem, 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 vem Chama ela que ela vem Vem pro baile do 40 Vem pro baile do 40 Chama ela, chama ela, chama ela Chama ela que ela vem No baile do 40 Eu quero fuder No baile do 40 Eu quero fuder Aqui no baile do 40 Aqui no baile do 40 Putaria, putaria, putaria rola vera O DJ babá, com o amigo come xereca O DJ babá, com o amigo come xereca Vem vem de reino, piroca Vem vem de reino, piroca As poncara cantas, descendo Descendo sponcara cantas, descendo Descendo As novies do 40 vão sentando na piroca Eu sinto neutro, neutro, neutro Neuotro na piroca Aqui no baile do 40 Putaria, putaria, putaria rola vera O DJ Vavá, comigo come xereca O DJ Vavá, comigo come xereca Vem de rei no piroco, de rei no piroco As poncária cantando descendo, descendo, descendo As noviês do 40 vão cantando na piroca Eu sento neudo, neudo, neudo na piroca O marido 40 Só porto coisa boa, só coisa rara, é por isso que eu falo comigo Antigamente eu andava de casa, eu não posso falar que eu tô estreima As piranha pede, que a data é uma delas, joga na cara que eu tô te buscando Joga, joga a buceta na ponte, agarra, que é água de mistura, que dizia que eu sou forte Fala pras amigas, caralho, que eu abri da minha vida, que eu abri da minha vida Putaria aqui no baile do quarenta, vai dera que tu aguenta, vai subir setenta Putaria aqui no baile do quarenta Só porto coisa boa, só coisa rara, é por isso que eu falo comigo Antigamente eu andava de casa, eu não posso falar que eu tô estreima As piranha pede, que a data é uma delas, joga na cara que eu tô te buscando Não joga, não joga a buceta na ponte, agarra, que é água de mistura, que dizia que está forte Fala pras amigas, caralho, que eu abri da minha vida, que eu abri da minha vida, que eu abri da minha vida Será que tu aguenta? Vai subir setenta Putaria aqui no baile do quarenta Será que tu aguenta? Vai subir setenta Putaria aqui no baile do quarenta Por que 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 Lançada vazando, baile do 40 Eu vou tocar no bairro, eu quero ver se tu me aguenta Eu vou desligar, vem pro 40 transar Depois desligar, vem pro 40 Lançada vazando, baile do 40 Eu vou tocar no bairro, eu quero ver se tu aguenta Depois desligar, vem pro 40 transar Depois desligar, vem pro 40 transar Vai, vai, vem pro baile do 40 se você quer ser feliz Vem, 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 vem Chama ela que ela vem Vem pro palito quarenta Vem pro palito quarenta Chama ela, chama ela Chama ela que ela vem No baile do quarenta eu quero foder No baile do quarenta eu quero foder Quarenta, é o barilho do quarenta Esse é o barilho do quarenta Quarenta, é o barilho do quarenta Esse é o barilho do quarenta Usando lança da maçã no barilho do quarenta Eu vou jogar no bicon, eu quero ver se tu me aguenta Eu vou desligue, vem pro quarenta transar Depois desligue, vem, vem pro quarenta Usando lança da maçã no barilho do quarenta Eu vou jogar no bicon, eu quero ver se tu aguenta Depois desligue, vem, vem pro quarenta transar Depois desligue, vem, vem pro quarenta transar Vai, vai, vem pro quarenta se você quer ser feliz Vem, 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 vem Chama ela que ela vem Vem pro palito 40, vem pro palito 40 Tama ela, que ama ela, que ama ela, que ela Vem pro palito 40, eu quero fuder Vem pro palito 40, eu quero fuder Obrigado.